Como você deve dividir o seu treino? Salve, salve senhoras e senhores! Divisão de treino, que negócio complicado, meu! E aí, vale a pena você fazer aquele full body que você treina o corpo inteiro todos os dias? Vale a pena você dividir para um treino AB? Vale a pena você fazer um ABC? Um ABC, um ABC duas vezes, um AB três vezes, um ABCD, um ABCDE. Complica, né? E eu vou te dizer que não existe treino que é perfeito e não existe treino que é ruim, beleza? Não tem aquele negócio, ah, esse treino é errado. Não, não tem isso. A grande questão é, existe o treino que não é adequado para uma determinada situação ou pessoa. Vem comigo! A questão é, muitas pessoas se beneficiam de um treino full body, porém outras, não. Essas outras pessoas se beneficiam de um treino AB, porém terceiras pessoas não gostam e não vão muito bem com esse tipo de treino. Então, a grande questão é, depende de muita coisa. Eu falo fisiologicamente e agora eu vou dizer para você que ainda depende de mais um fator que, na minha opinião, é o mais importante, é o determinante. O seu tempo. Você pode treinar todos os dias da semana? Ou você só tem dois dias para treinar? Três dias para treino? Eu não sei. Então, sempre que quando um aluno chega para mim pedindo treino ou que quer treinar comigo, algo do tipo, a primeira coisa que eu pergunto para ele, quantos dias você pode treinar por semana? E aí, a partir disso, vai ser montado o planejamento dele. Então, vai ser o treino correto para ele, dentro das condições que ele tem. Entende como é que é isso? Mas eu já te adianto o seguinte, para você não sair desse vídeo completamente torto, falar, nossa, Alessandro, mas eu entrei no vídeo e achei que ia ter uma pergunta respondida, uma dúvida solucionada e você está me deixando ainda mais a ver navios do que antes. Vamos lá. A questão é, é importante, se você quer hipertrofia máxima, que você exercite, que você estimule o músculo ao menos, ao menos, duas vezes na semana. Ah, Alessandro, dá para fazer três? Dá também. Dá para fazer quatro? Dá. Dá para fazer seis, que é o full body? Também dá. Vai depender do volume total. Mas calma, daqui a pouco eu falo do volume total. Então, pelo menos duas vezes. Os estudos hoje, eles mostram que quando você treina o músculo uma vez só por semana, você tem um resultado X. Quando você treina ele duas vezes ou mais vezes, você tem um resultado maior. Então, de duas para três, não tem muita diferença. De três para cinco, também não. Mas de uma para três, para duas, para cinco, tem grandes diferenças. Então, te recomendo o seguinte. Se você for treinar, você treina duas vezes só por semana, por exemplo. Então, faz um full body, porque pelo menos você vai estimular o músculo um pouquinho, duas vezes. Ah, Alessandro, eu treino três vezes na semana. Vale eu fazer um ABC? Vale. Mas você não acha que vale mais a pena você fazer full body também, pelo fato de você conseguir estimular esses músculos três vezes na semana, ao invés de somente uma? Claro, o volume vai ser equilibrado. Ah, Alessandro, eu consigo quatro vezes. Ó, então você fazer um AB já parece ser interessante, porque você coloca aí para treinar o mesmo músculo duas vezes. Percebe que depende de muita coisa? E claro, isso tudo vai depender também do seu objetivo, da sua disponibilidade para alimentação, sono, entre outras coisas. É complexo mesmo. E devido a tamanha complexidade, vai rolar uma aula amanhã, uma live aqui com a gente. É, vai ser a live de fechamento da semana do Em Busca do Shape Perdido. Não sabe do que eu estou falando? Sério mesmo? A gente está a semana inteira fazendo lives? Faz o seguinte, aqui embaixo na descrição tem um link para você fazer o cadastro e cair dentro dessa semana. E aí amanhã vai rolar uma aula que eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer um de vocês e aí eu vou montar um treino de duas vezes por semana. Claro, uma pessoa que treina duas vezes por semana, depois uma pessoa que treina três vezes. E aí eu vou montar o treino também. Uma pessoa que treina quatro, outra pessoa que treina cinco, outra que treina seis vezes. Uma pessoa que só consegue fazer um treino por semana. Então, eu vou fazer treino para todo mundo. Por mais que você... Eu vou torcer para você estar aqui ao vivo comigo, né? Para você conseguir entrar na live e a gente bater um papo. Mas vamos imaginar que isso não aconteça. Independente do volume de treino que você faça, a gente vai conseguir falar do seu treino. Então, amanhã, no dia 15, às 20 horas, eu vou estar aqui esperando para a gente montar esse treino junto. Como eu disse, é a semana do Em Busca do Shape Perdido. Perdido por conta da quarentena, né? Então, eu estou aqui para dar um gás nesse shape seu aí, te dar uma melhorada, porque o venão está chegando. Aqui na descrição você encontra o link, faz o cadastro aí, deixa o like, já dá essa moral para a gente, se inscreva no canal, eu gosto tanto quando isso acontece. Dá essa moral, vai? E aqui embaixo tem o meu Insta, porra. Prazerzaço, vai ser te receber lá. Eu te espero amanhã na aula.